Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar a lluvia... Então, esse projeto Ambientalistas do Sul nasceu de uma ideia que meio que se encontrou, porque eu tinha esse desejo para lançar esse projeto ainda no ano passado, aí esse ano eu entrei no Observatório de Jornalismo Ambiental, que é ligado a Fabico Urges, a professora Ilza, e também ali havia colegas, como a Vera e a Heloísa, que estão no projeto, com desejo de trazer, de rememorar a luta desses Ambientalistas históricos dos três estados, e a gente sabe que uma luta aqui no Sul é sempre mais desafiante, a gente está fora aí do eixo Rio-São Paulo, Então, aqui temos as nossas lutas, as nossas particularidades em relação a tudo que envolve essa relação sociedade-natureza, um ecossistema específico de Mata Atlântica, a floresta de Araucária, toda a questão ligada à pesca, enfim, muita gente vem fazendo luta desde os anos 70, e muitas vezes essas lutas não são visibilizadas, mas também por estarem fora do eixo Rio-São Paulo. Então, esses desejos se cruzaram, e começamos, então, o projeto agora no lançamento em junho, para marcar a Semana Nacional do Meio Ambiente, Dia Mundial do Meio Ambiente, com a Heloísa cobrindo, então, essas histórias do Paraná, eu aqui em Santa Catarina, e a Vera Damiana, as histórias dos ambientalistas do Rio Grande do Sul. Eu tenho interesse na temática ambiental desde os anos 90, eu comecei a, eu entrei no Jornalista em 1990, ao longo dos anos 90, esse meu interesse foi crescendo, em 99 eu fiz uma especialização na UDESC, em Educação e Meio Ambiente, o meu mestrado em Geografia também tratou dessa temática, e foi um mestrado cujo tema foi a farsa do discurso do desenvolvimento sustentável na mídia, porque, quando começou essa discussão acerca do desenvolvimento sustentável, havia uma ideia de que isso era absolutamente revolucionário, como se um discurso sozinho, despolado, e, na verdade, falso, porque não há como um desenvolvimento que implica uma ideia de falta de limites possa ser sustentável, mas se vendia esse discurso como algo revolucionário, como se revolucionárias não fossem as práticas, e a gente percebia que as práticas, na verdade, não mudavam, nem mudaram, porque o capital, o empresariado, os grandes financistas, eles se apropriaram do discurso para manter as práticas, mas, quando você falava, quando esses empresários falavam em desenvolvimento sustentável, se dizia que isso, nossa, era absolutamente revolucionário no comportamento nas práticas das empresas, o que era e continua sendo uma falsidade, um discurso falso, porque as práticas são as mesmas. Eu retomo essa temática no doutorado, no curso de jornalismo da UFSC, mas já numa perspectiva diferente de pensar na questão do espaço, o espaço no jornalismo, pensando essa relação entre sociedade e natureza, a partir da obra do Henri Lefebvre. Então, é uma temática que me persegue desde quando comecei a atuar como jornalista. Nos jornais, eu sempre cobria cidade, sempre me interessei pela temática ambiental, e esse interesse agora foi despertado, mais uma vez, em função da volta das lutas ambientais, em função do fato de o governo Bolsonaro estar sistematicamente destruindo absolutamente tudo que havia e que há de legislação que minimamente tentava fazer esse trabalho de mediação dessa relação sociedade e natureza. O governo Bolsonaro vem destruindo tudo isso. Então, a temática ambiental, ela ressurge, e é o momento de mostrar como essas pessoas fizeram essa luta dos anos 70 para cá, como eles fizeram e como a gente precisa fazer, como precisa ser retomada essa luta, para que não se destrua ainda os poucos remanescentes que restaram do ponto de vista florestal e todo esse impacto que a nossa atividade tem tido nos oceanos, a nossa relação com os animais, principalmente aqui em Santa Catarina, quando a gente tem uma matriz gigantesca de produção de carne. Então, a temática voltou com toda a força em função da destruição que a gente está vendo e com pouca possibilidade de combate, principalmente em função da pandemia, que implica essa grande dificuldade de fazer atos de rua também. Então, hoje eu já fiz a primeira entrevista dos nossos ambientalistas aqui de Santa Catarina, que foi com o Lúcio. O Lúcio é uma referência do movimento Ilha Verde, desde os anos 80, ele vem fazendo uma luta principalmente de proteção das áreas verdes de Florianópolis, por exemplo, o Parque da Luz e a Ponta do Coral, em que se busca, desde os anos 80, construir ali um hotel, um hotel de 22 andares. Então, o Lúcio é uma referência aqui em Florianópolis. Na sexta-feira, eu vou entrevistar a Miriam, da Premade, de Rio do Sul, também uma das ambientalistas fundadoras da rede de ônibus de Mata Atlântica e da federação que une as entidades ambientais. É uma lista aqui em Santa Catarina de cerca de 20 nomes. Vai crescer, porque a gente acaba lembrando de muitas pessoas. E no Paraná e no Rio Grande do Sul também é mais ou menos uma lista de 20 em cada estado. Então, são pelo menos nessa primeira etapa que a gente deseja terminar até dezembro 60 pessoas para falarem sobre a sua trajetória de luta. A discussão que se faz hoje no mundo, principalmente agora no tempo de coronavírus, inclusive que alguns estudiosos dizem justamente que esse vírus novo que apareceu foi justamente pela forma como a gente tem tratado essa relação com a natureza. Então, esse tema é muito importante que volte nesse momento justamente para fazer um pouco esse debate, que parece que as pessoas não fazem relação com o modo de vida que o sistema capitalista nos propõe, que tem a ver justamente com a destruição da natureza. Exato, Elaine. Destaco justamente a produção de carne, que é uma das grandes geradoras de riqueza para pouquíssimos grupos no Brasil. É uma carne produzida principalmente para exportação e também a destruição do cerrado da Amazônia para, por exemplo, o plantio de soja para alimentação de rebanhos de outros países também. Então, a gente tem essas duas grandes matrizes aí, que é a produção de soja e a produção de carne, que tem impactos ambientais gigantescos no país para uma produção que praticamente é exportada. Nós tivemos recordes de incêndio na Amazônia, no cerrado, na região do Pantanal, e também agora na pandemia, o que a gente percebe é que, em vez de se fazer uma discussão que enfrente esses problemas, por exemplo, se aproxima agora do Brasil também uma das piores secas nos últimos 100 anos, então era o momento de estarmos como sociedade, como país, como nação, discutindo essa temática, ao contrário, o governo Bolsonaro vem sistematicamente liquidando toda a mínima proteção que havia para impedir um desastre ainda maior, porque isso tem consequências climáticas, consequências na alimentação, consequências na saúde, e a gente vê a destruição disso tudo. E, lamentavelmente, a gente sabe que a grande mídia cobre isso de maneira bastante mentirosa, oculta, uma cobertura ideológica de ocultamento, não esclarece a população do que está acontecendo, destaco agora a cobertura que eu vi sobre essa seta que se aproxima, que tem sido uma pauta frequente, e em nenhum momento essa pauta traz à tona o fato de que o governo e a Câmara dos Deputados começaram o processo de privatização do sistema eletrobras. Então, no momento que a gente vai precisar de energia de todas as formas, a gente entrega, então, para a iniciativa privada a nossa maior geradora, a maior geradora de energia da América Latina. E a população absolutamente não sabe disso. Então, a gente vê o drama, a pandemia nos coloca numa situação ainda mais dramática para conseguir dar conta da discussão pública dessas temáticas, que, na verdade, ela não existe, porque a grande mídia encobre isso com bastante propriedade, e bastante competência, como sempre tem feito. Um dos trabalhos que a gente já tem feito é o Observatório de Jornalismo Ambiental, ligado, então, à Ecoagência e ao Núcleo de Jornalistas, Ecojornalistas do Rio Grande do Sul, ligado ao grupo da professora Ilza. E esse trabalho é sistematicamente de análise de mídia, das temáticas que estão sendo abordadas na imprensa e como também elas são abordadas na mídia alternativa, na mídia contra-hegemônica. Então, esse trabalho já vem sendo feito há bastante tempo, eu me integrei a ele agora, esse ano, e temos uma ideia futura também de fazer publicações a partir dessas entrevistas. Então, nesse momento, elas serão entrevistas em vídeo, postadas no YouTube, na conta da Ecoagência, mas uma das propostas futuras é, quem sabe, conseguir formas para que isso se transforme em livro, em artigos, para também ter uma base impressa, porque a gente sabe do quanto essas mídias são voláteis, dado que não somos nós que as controlamos, os grandes bancos de dados não estão no Brasil, estão todos nos Estados Unidos, então é importante a gente ter registros impressos também dessas lutas, porque são pessoas que são fundamentais e a maioria delas continua na luta hoje ainda, como é o caso do Luz, que eu entrevistei, então, para iniciar os trabalhos aqui por Santa Catarina.